Se lê da música, na musica, na musica, na musica, caixa pana, na musica, na musica, caixa pana. Se lê da música, na musica, na musica, caixa pana, na musica, caixa pana, caixa pana, caixa pana, caixa pana. Só me lhe hurla, água, banca, vestou, água, banca, vestou, se for pia. Água, banca, vestou, água, banca, vestou, se for pia. Se for pia, ovoz na teca, stérdiga dziewczyna, stérdiga dziewczyna, a provasza. Stérdiga dziewczyna, stérdiga dziewczyna, a provasza. Sérdiga dziewczyna, sérdiga dziewczyna, sérdiga dziewczyna, sérdiga dziewczyna, a provasza. Música